Olha aqui! Um, dois, três. Oito! Olha aqui! Olha que fofinho! Olha que fofinho! Miau! Eu não sei. Você tem um lá, cara, já. Você não tá querendo a boca? Não tem nada aqui. Você não tá uma peça mal? Toca aí, ó. Tchau! Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Me chamo Thomas. Sou médico veterinário aqui do zoológico. Esse cara que tá se coçando na tela aí. É o nosso tamanduazinho. Esse cara aí é um filhote. Ele tem mais ou menos um ano de idade. Eles nasceram aqui. No caso desse cara aqui, ele foi encaminhado pra gente de uma outra instituição. Porque a gente faz parte aí do grupo de conservação dessa espécie também. Então a gente tá... Agora... E aí os insetos vão grudar nessa língua. Então ele vai puxar pra dentro a língua. E aí vai esmagar dentro da boca. Eles não têm dentes. Então ele vai... E aí vai ingerir essa alimentação. Então como a alimentação deles é muito específica na natureza, né? A gente não consegue replicar exatamente o que ele come em cativeiro, né? Porque o que que acontece? É assim que tem ocorrência por todo o Brasil, né? Mas aqui na região sul ele é considerado extinto. Comida. Ele quer comida. Ele bem. Aí come bastante. Tem uns peixes comendo. Tem uns peixes comendo. Tem uns peixes comendo. Grandão ali. Opa! 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 Olha ali um ninho. Um ninho? Sei lá. Diga ali. Comida autêntica ele tá utilizando. Opa! Eles não vai andando em cor. Tem cor aqui o peixe. Tem. Aí ó. Pra você. Você é o grandão. Tem que comer mais. Tão brigando ali ó. Pagar no caixa da loja na saída do barco. Vai na caixinha.